Oi, Vazaná, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que você esteja boa também Tô aqui, querida, no sofá vermelho Com almofada vermelha, camiseta vermelha Short vermelho, parecendo uma pombagina Mentira Vim de vermelho, fubá, pra combinar com as comidas Porque eu vim experimentar as coisas que vocês mandaram pra mim na caixa postal Tá cheio de as coisas aqui Pior que agora é a hora do almoço Até vi, já rodei, fubá, não vou almoçar hoje Vou só comer tranqueira São tranqueiras finíssimas, tranqueiras gostosas Tranqueiras que tem na parte de cima do supermercado Daquele lugar que a gente não tem força pra estar pegando Antes de começar a experimentar, então, fubá Se inscreva no canal, vou ficar louco de feliz Saber que vocês estão inscritos, viu? Não seja o coração peludo comigo, gente Por amor de Deus, tô comendo as coisas aqui Engrossando a minha cintura por causa dos seis Então se inscreva Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Que ele vai tuxar mais vídeos no celular dos seis Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá Primeiro, fubá, que nós vamos experimentar É esse panetone especial De sabor de limão siciliano Olha como estamos, querida Não é limão rosa do fundo do quintal, não É limão siciliano ainda Vamos abrir aqui Nossa, a caixa já é louca de bonita, né? Hum, que cheiro gostoso Olha o bendito aqui dentro Ai, fubá, fazia hora que eu ia voltar a experimentar esse panetone aqui Mas hoje que deu certo E aqui na caixa tá tudo com agresivinho, ó Fubá 2022, tem Papai Noel Só a caixa chama evento O evento tá na minha boca, agora juntou água Vamos pro panetone Vou pegar a faca lá, né? Não vou cortar com a unha aqui perto do telespectador, né, gente? Quando eu tô em casa sozinho Eu belisco tudo, mas... Pro seis, pra minha audiência Eu não posso dizer isso Deixa eu abrir aqui, fubá, pra nós ver Nossa, que panetone cheiroso, meu Deus do céu, ó Por cima parece aqueles... Ai, qual... Gente! Quai caiu o panetone, zoiuda? Meu Deus! Peguei o panetone pro rabo Ai, gente, não dá mais Não dá mais Vocês tão muito alubriguendo Deixa eu tirar só um pedacinho, fubá Porque como tem bastante as coisas pra experimentar Se eu comer uma fatinha inteira dessa panetone Vai caindo tudo o recheio Deixa eu pegar aqui Hum... Nossa, vai castanha Como eu falei pra vocês Como tem bastante pra experimentar Se eu pegar uma fatia Dando como o resto Ó, fubá como que ele é Deixa eu ver o sabor dele, então Hum... Pessoa no panetone finíssimo de gostoso Que delícia, fubá do céu Além dele ter as frutinhas tradicionais Tem castanha pro meio Me senti um esquilo Ai, que gostoso Queria tanto comer ele inteiro Queria morder assim, ó Ai, uma delícia esse panetone, fubá Me senti no Natal de novo Deixa eu guardar aqui Que já tem formiga ali em cima da pico Zóia assim, ó Fala, onde será que ele vai pôr? Que honraça de bicho, pá Não pode ver as coisas É formiga, né? Vamos experimentar esse panetone aqui também, fubá? Esse aqui é um chocotone Sabor de M&M Deixa eu ver o que que tem Esse aqui diz que é de mandar pros outros Agora, pergunte se a gente tem coragem de mandar Apesar que mandaram pra mim, né? Por onde que abre, senhor? Aqui, consegui achar o que abre Ó, dentro dele Vem o panetone Vem mais um líquido Sabor de chocolate com avelã E vem Mais um tantinho de M&M Pra gente até colocar em cima do panetone Ai, que delícia! Vocês preferem panetone ou chocotone, gente? Deixa eu abrir aqui Ai, que cheiro gostoso Eu gosto dos dois Mas eu acho que o panetone é mais gostoso Mas tem chocotone também Que eu vou falar bem a verdade pra vocês É uma maravilha de delicioso Vou pegar o pano pra colocar aqui Tá uma caição de comida aqui Só Deus pra ter piedade Vou colocar o babador, né, fubá? Vou cortar um pedacinho dele pra não ver Então Eu tô com dó de começar um pedaço Vou ser sincero pra vocês Será que eu tô com a fome agora? Mas até o final desse vídeo Eu ia de matar a minha fome Olha, chegou Olha, tá caindo pedaço Gente, por amor de Deus Orra, essa alombrigueta Que tá assistindo esse vídeo Sorte que eu coloquei o pano aqui Olha, por dentro dele Tá, que é só chocolate Agora, fubá Já tem que jogar esse melzinho de chocolate aqui por cima Mas tá duro? Ai, eu tô achando que não vai cair, não Deixa eu ver Nossa, mas tá um castigo de duro Tá pior que pasta de dente vencida Ah, não, caiu aqui um cardo Ó Joga o chocolate assim por cima A carne do dente chega a mandar beijo, né? E joga um M&M por cima Vamos jogar M&M aqui Olha aí Vê se vai grudar Olha lá, fubá Colocar dois Pera aí Ai, tá caindo tudo Gente, olha O pano aqui embaixo tá o retame Olha lá Coloquei um verde e amarelo Pra nós celebrar o Brasil Vou experimentar O sabor que tem Hummm Que gostoso, fubá do céu Olha Pra comer faz na arquia Mas na hora que morde também Só as lombriga rebola mais que o show da Anitta Coloquei mais um M&M aqui Vamos comer de novo Mais um pedaço Pra não dizer, fubá Gente, isso aqui não é um chocotone Isso aqui é um delírio Mas que delícia Ah, já até sei do que eu vou engordar essa semana Vou ficar roliço, querido Ai, que delícia mesmo, fubá do céu Vou pegar o outro resto de chocolate aqui Pra poder guardar Isso aqui eu quero mamar nele Igual faz aquele chupi-chupi de antigamente Lembra que tinha de doce de leite? Tem ainda, não tem, fubá? Eu quero amanhecer com isso aqui pendurado na boca Agora, fubá Vamos experimentar isso aqui, ó É aquele suquinho de antigamente Quando eu era criança Eu passava no rodoviário Se a mãe não comprasse pra mim Eu se jogava no chão Pipe-pererecava, assim, ó Berrava tudo A mãe dava três tapas na minha orelha Mentira A mãe não dava tapas Ela pegava a orelha Assim que o gostava Chegava a estralar Ela falava Fora de chorão Daí eu chorava mais ainda, né? Que eu queria Daí a mãe acabava comprando Mas vamos ver Antigamente o sabor era uma delícia, fubá Vamos ver se agora, depois de adulto O sabor continua uma delícia, né? Esse aqui é sabor de coelho Vamos ver se tá gostoso, fubá do céu Hum, é gostosinho Eu não coloquei na geladeira, fubá Ele tá quente Eu pensei que ia ser azedo Nossa Hum, adorei Também deve ter tanto corante Que pinta a língua, tripa e o buço, né? A gente chegou à idade De se beber um negócio desse aqui, querida A pedra no rim chega mais rápido Que o Sedex 10 Deixa eu colocar aqui Põe o bebendo Conforme eu vou comendo as coisas Adorei esse suquinho aqui, fubá Super aprovado A Tang chega a chorar sangue Vamos experimentar também, fubá Essa balinha Sabor de sete belos Já que nós estamos falando De as coisas da época dos seis Nossa Deve ser gostoso também, fubá Eu não entendi por que Que mudaram a bala Olha lá, ó Ficou desse jeito Parece um chicretinho Ué, ô chicrete Não, é bala mesmo Tá escrito que é bala mastigável Será que estão mandando assim De preguiça De amarrar o pacote? A bala sete bela é amarradinha, né? Vamos ver o sabor Hum Tem o mesmo sabor, fubá É como se fosse a bala sete bela Ressecada Daí você vai mordendo Ela volta o normal Ah, é gostosinho Eu gostei do sabor dela Mas não sei pra que mexer no que tá quieto, né? Já existe a bala sete bela Mas não quer dizer que seja ruim É uma delícia isso aqui também Ah, não Tá escrito em árabe aqui atrás É os árabes que mexeram, fubá Eles não aceitaram a nossa bala quadrada Eles falaram assim, não Aqui, querida Jamais Mas é uma delícia Vamos experimentar isso aqui, fubá Isso aqui é um copy noodles Sabor, sabores do Japão Especial frutos do mar Ai, que delícia Dentro deve vir aqui com recife de corais, né? Eu tava pensando aqui A turma fala que Miojo, essas coisas Esse tipo de macarrão Que faz mal Mas a gente vê na televisão Os japoneses comendo só desse daqui Não morre? Você que é japonesa Japonês Que tá assistindo o vídeo No Japão vocês não comem desse? Ou é só coisa que a turma mostra a internet? Bom, não sei Esclarece aí pra mim, gente do céu Frutos do mar? Mas qual que é o frutos? Nós queremos saber qual que é Não fala aqui Xé Vai que é uma fruta que me dá alergia? Vamos abrir aqui, fubá Nossa senhora, um cheiro forte Gente, um cheiro de... Eu não posso falar o que que vem na minha... Um cheiro de peixe, assim, o mais parecido, fubá Não posso falar o que que vem na minha cabeça agora? Porque esse aqui é um canal de família É sim É um canal louco de família, fubá Não é assim, lembra peixe E não é um peixe fresco não, querido Bom, vamos colocar água aqui, fubá Medo de cair nas minhas pernas, na minha coxa Até a marquinha E vamos deixar ele cozinhando ali Enquanto nós experimentamos as outras coisas Depois nós voltamos com capnudos Ai, eu adoro capnudos, sabia? Pra ser rico, eu acho que eu vivi de capnudos Mandava fazer capnudos até de carne seca Imagina se fizer de carne seca, que delícia Deve ser uma maravilha, né? Vou colocar ali Vamos experimentar, fubá Esse biscoito de champanhe aqui Finíssimo, ó Que fazia anos Eu não lembro nem do sabor mais Com biscoito de champanhe como que é Biscoito de champanhe foi feito pra turma fazer pavê, né? Daí os pobres viram Foram fazer, viram o preço do biscoito de champanhe E falaram assim Ai, acho que eu vou fazer com bolacha de maisena mesmo Daí o pobre inventou Pavê com bolacha de maisena Mas ele disse que era com esse que fazia Deixa eu abrir aqui O que que é feito biscoito de champanhe? Será que é champanhe mesmo? Olha só o nome Ó Parece uma bolacha açucarada, fubá E um cheiro gostoso Vamos ver o sabor Ah Lembra um... Uma bolacha de maisena mesmo, fubá Não é assim uma grande novidade na nossa vida Mas é gostoso, fubá Isso aqui com golinho de chá, querido Você vai se sentir a rainha Elizabeth Até a hora que alguém bater palma na porta da sua casa E você olhar lá fora Tem alguém com a mão na cintura te cobrando Daí você vai lembrar do seu verdadeiro eu É gostosinho também, fubá Mas eu acho que é melhor no pavê Vamos experimentar esse aqui, ó Vocês mandaram pra mim também É um pompom recheado sabor mil folhas Por que será que é esse nome, né? O nome é Petit Deli Eu não sei o que que é Vamos abrir aqui Que eu já tô curiosíssimo também, fubá Ó, ele vem numa caminha Daí tem vários bombonzinhos aqui dentro, ó Parece um... Aqueles negócios que a turma tomava banho antigamente Lembra? De tábua Não parece, fubá? Eu não sei como que chama aquilo É tina? Diz que é um bombom Então por dentro tem que ter um recheio Ó, e recheio tá minha boca Quase pingou, fubá Juntou um copo d'água na minha boca Só de vez aqui Vamos ver o sabor Hummm Nossa, mas é doce É uma delícia, fubá Só que é bem doce Chegou a dar um negócio na minha garganta Só que aquela hora que você tá com desgosto Depressão Prensando na vida Você precisa comer um doce Pra dar uma ribada Você pega um desse aqui, querida Você melhora na hora Até o zóio desperta assim, ó Nossa, mas é bem doce, fubá Deixa eu beber um pouquinho Do meu suco gummy aqui Lembra dos ursinhos gummy, fubá? Que quando eles bebiam o suco E saiam tudo pulando Parece o suquinho gummy, né? Hummm Gostoso daqui Mais duas pedrinhas porrinhas Vamos experimentar isso aqui também, fubá? É uma bala sabor de guaraná Olha que diferente A dona guaraná Ou é a chicrete Não é chicrete, fubá Lá, ó Já falando mais sem saber Chicrete sabor de guaraná Ou rechado com guaraná? Será que jogaram tubaína aqui dentro? Não sei, fubá Vamos ver Hummm Gente Sabe o que parece? Que eu tô lembendo a boca De uma garrafa de vidro de tubaína Hummm Pera aí Tirar a bala da boca Pra poder contar pra vocês Bala no chicrete Parece quando você chega na sua casa Morrendo de sede Você sabe que tem aquela garrafa de tubaína Geladinha na geladeira Uma hora que você vai pegar Já beberam Só deixaram assim um dedo de tubaína Vamos dizer E você bebe aquele restinho Na força do ódio No bico Tem aquele sabor, fubá Que você termina de beber Depois sai xingando, né? Sai agorando tudo De mal com a vida Mas é gostoso, fubá Tem puro sabor de tubaína mesmo Nossa, que interessante, né? Esse chicrete mascado aqui Vão vendendo a LX, querido Dizem que venderam o chicrete mascado Da Britney Spears No mercado do livro Sei lá no que foi Guardinheiro Vai comer o da Ferdi também Agora, finalmente Um negócio aqui De frutos do mar, fubá Deixa eu tirar a tampinha Ah, não Agora tá um cheiro gostoso Aquela hora tava um cheiro Meio assim Estranho, né? Vamos mexer aqui Ah, dentro Não tem fruto do mar Não, achei um fruto aqui Não Ah lá, achei um milho dentro Ah lá, fubá Milho não é Como que fala? Fruto do mar Alguma galinha distraída Que tava jantando no iate Trupicou e caiu no mar, né? Tem esse coisinha aqui também Não sei o que que é Olha, fubá Falar que tem fruto do mar aqui É mentira Vamos ver o teu sabor Vamos lá Vai ser agora, querida Hum É gostoso, fubá É um sabor suave Parece o miojo da turma da Mônica Vem esse negocinho aqui também, ó Eu não sei o que que ele é Deixa eu suplementar Sabor de peixe Esse é resto de peixe, né? Vamos pegar mais um golinho aqui, fubá Uma delícia isso daqui Se ela me jogasse três lombarezinhas fritas aqui, querida Tava feita a janta finíssima Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham pego um cargueiro de lombri Mas, ó, tá tudo gostoso As coisas que vocês mandaram pra mim Gente do céu Minha barriga deve ter um balaio agora, né? De tudo quanto é cor e sabor, tá aqui dentro A lombriga não sabe o que faz A lombriga ficou louca A lombriga tá se debatendo assim, ó Se ela sair agora, querida Não vou nem falar Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhada, fubá, como quem não quer nada Lembre que é muito precioso trazer gente pro canal, fubá Traga alguém Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Nem que você esteja morto e fome agora Com a barriga revirando Mas sorria Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau